Senhoras e senhores, enquanto o Brasil inteiro está de férias, estamos de volta. Eu, Netinho, Netinho, eu. E aí, Netinho? Exatamente. Só que nós estamos num formato diferente. Parece que estamos de férias, mas estamos aqui pra gerar um conteúdo específico pra você. E é real isso aqui. O que o pessoal às vezes acha que é aquele espundo falso. Não, não. Nós estamos aqui exatamente numa das cidades mais lindas do Brasil. O melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo, Netinho, que é daqui, obviamente, suspeito pra falar. Cidade do Charlie Brown, Cidade do Rei Pelé, que Deus o tenha. Sensacional. Mas a gente quer mais gente também. É, eu também, mas não morri ainda, né? Aí não, pelo amor de Deus, nem brinca. Então, assim, pelo menos não nos próximos três anos. Brincadeira. Bom, é o seguinte, nós estamos aqui trazendo conteúdo pra vocês extremamente felizes aqui da Praia do Litoral. Vamos entrevistar pessoas por aqui. Desde já, a gente já pede pra que você já deixe o seu like. Compartilha. Depois sobre o assunto que a gente vai falar que hoje tá sensacional. Hoje vai ser chocante, hein, velho? Vocês vão ter que comentar, cara, porque realmente é através dos comentários de vocês que a gente cria muito conteúdo. Mas antes, eu vou convidar você que não assistiu o programa anterior, que colocamos ali um cara no quadro Fala Endividado contando como fazer mais dinheiro através de planejamento financeiro. Então, se você não viu esse vídeo ainda, corre na nossa playlist do YouTube, assiste o vídeo. E agora, eu quero convidar você a assistir esse episódio de hoje que está sensacional. Depois do quê? Depois da nossa vinheta. Então... Roda a vinheta, diretório. Valendo! Essa daqui é a nossa primeira gravação de 2023 diretamente do litoral. Que lugar maravilhoso pra gente conversar, né, cara? Pois é. E para que você possa curtir um lugar maravilhoso assim, seja pra você um dia simplesmente passear, seja pra você ter uma casa de veraneio, né, seja pra você ter o seu barco, o seu jet ski, seja pra você ter uma próspera vida e próspera vida quando aquela... Ou seja, mesmo um caiaque, né, Alisson? Exatamente. Uma vida próspera. Nem que seja um caiaque, pode ser. Eu acho que estar aqui, né, no mar, né, exatamente no litoral remete muito isso, né, que as pessoas desejam isso. Poxa, gostaria de... Poder curtir com seus filhos na praia, poder passear, exatamente. E agora é o seguinte, pra que você consiga fazer isso, a gente precisa quebrar algumas barreiras que a gente tem. Quando eu falo é a gente, é a gente mesmo, é uma questão quase que... Universal. Universal. Estamos lindos. Pensamos juntos, conectados, que fofo. Por quê? Porque as pessoas geralmente, dentro de casa especificamente, seja com um irmão, seja com a sua mulher, com o seu marido, as pessoas muitas vezes só vão atrás de querer falar sobre dinheiro quando surge algum tipo de dor, algum tipo de problema que já estourou, né, Nath? Exatamente. E aí, quando a gente pensa por esse formato, a gente trava de falar de dinheiro, deixa de realizar grandes coisas, tem medo de fazer um planejamento por inúmeras dívidas, mas a gente só entra nesse problema, a gente só entra nesse assunto, porque não é um problema, pra discutir com a nossa família, pra discutir alguma dor ou alguma situação. E isso é extremamente horrível, por quê? A grande realidade é que o dinheiro era pra ser algo satisfatório, era pra ser algo que te traz prazer, era pra ser algo que te traz realizações. E não, quando você entra nesse assunto com a sua família, ou com o seu familiar, ou com o seu amigo, ou até mesmo tomando uma brejinha aqui na praia, o que acontece com você? Você já entra num assunto e já começa a sentir aquela dorzinha no peito, aquela dor de cabeça, já começa a ficar chato, já fala, essa daqui vai ser minha última cerveja. Isso é verdade. E então, falar sobre dinheiro, hoje as pessoas tratam como uma dor e não. E como um problema. Quando você controla isso, isso é uma solução. Mas é, na verdade, uma situação que a gente tem que se acostumar, né? Porque geralmente, o que acontece é o seguinte, Netinho, que a grande maioria das pessoas, e esse programa só foi criado, esse programa, é o Cebolinha. Esse programa, ele só acontece porque a grande maioria das pessoas no Brasil, entre 80%, 85%, é muita gente, tem algum tipo de problema com dinheiro. Porque são pessoas endividadas, tem algum tipo de dívida. E só se endivida que não tem problema com dinheiro. Então, tudo bem, é uma realidade, etc e tal. Como já é uma... A gente, a partir do momento que eu passo a ser um endividado, é uma dor. E tudo que é dor, remete à fraqueza. E tudo que é fraqueza, eu não quero expor. Entende? Então, assim, você só quer mostrar aquilo que você tem. O carro tá lascado lá, tá todo com o nome sujo, tá parcelado. Já tô devendo as parcelas, mas eu tô dando o rolê com ele todo bonitão. Não deixo de lavar ele um sábado. Exatamente. Porque querendo ou não, é uma conquista que eu sei que remetendo à vista de terceiros, vai ser muito maneiro, vai ser muito legal. Ninguém sabe pelo que eu tô passando. Então, o que acontece é, a gente só gosta de expor aquilo que nos traz satisfação, aquilo que é confortável para nós. E agora, mostrar uma fraqueza não. Então, quando a gente tem um problema com dinheiro, ninguém quer ficar falando de problema, né? Então, a gente faz o quê? Coloca debaixo do tapete. E aí que entra o grande detalhe, que eu falo muito sobre isso. Quando você não expõe, quando você não consegue conversar sobre dinheiro, o que acontece com você? Você não consegue achar uma solução para isso e fica sempre procrastinando como resolver essa situação. Você não consegue encarar, como já falamos nos programas anteriores, você não consegue solucionar o caso. Sendo que, muitas vezes, simplesmente você precisa ter a coragem e a atitude de enxergar o que está acontecendo nessa situação. Quantas, quantas, quantas? Eu queria ser rico. Até porque, de verdade mesmo, não é legal você falar sobre tomar uma água de coco na praia, tomar uma birita com teus amigos. Isso é tudo maravilhoso. Mas, por que falar sobre dinheiro, que é algo que te possibilita realizar alguma coisa, é um problema quando é para ser uma solução? Dito isso, pessoal, eu acho que aqui a grande dica que a gente pode dar para você é o seguinte, faça dentro da tua rotina, coloque dentro da tua rotina uma conversa saudável. E quando a gente fala de conversa, você muitas vezes fala, pô, Alisson, mas eu sou sozinho, eu moro sozinho, eu moro sozinho. Vou conversar com quem? Na verdade, pode ser uma conversa com você mesmo, pode ser uma conversa com a tua planilha, pode ser uma conversa se olhando no espelho. E por quê? Porque quando você começa a colocar para fora, principalmente aquilo que te afringe, que no caso é o dinheiro, você começa a pensar em soluções para que você consiga ir atrás de respostas para aquilo que você está falhando. E aí você começa a tomar planos, começa a ter exatamente atitudes coerentes. Exatamente, eu só estou com um detalhe que eu estava quase ficando cego agora aqui, mas a grande realidade é quando você falou sobre conversar consigo mesmo, é tão realidade que quando você pensa nas suas contas na hora de você dormir, isso te prejudica. Então sim, não é simplesmente, ah, vou conversar com outras pessoas sobre isso me incomoda, não, com você mesmo, é uma realidade que você enfrenta. Converse sobre dinheiro, procure ajuda, converse com outras pessoas. E provavelmente com quem você vai conversar, a pessoa vai falar, eu também estou passando por isso. E te digo, mas coloque isso dentro da tua rotina. Às vezes você vai falar, poxa, mas não vai ser legal, porque como eu nunca fiz isso, vai ser muito difícil do nada chegar para o meu pai, nunca conversei com ele sobre isso, ou com a minha mãe, ou expor uma dor, ou expor um cartão estourado, algo assim. Tudo bem, pega um amigo mais próximo. O primeiro passo é, inicie e coloque isso dentro da tua rotina. Porque no dia que você deixar de ser endividado, você vai continuar fazendo isso. Só que diferente, vai ser com prazer. Só que você só vai chegar nesse nível, quando você der esse primeiro passo, e passar a dialogar sobre dinheiro. É extremamente importante, pessoal. Então, por conta disso, sabendo do que estamos fazendo, nós sempre temos aquele quadro especial, que nós convidamos pessoas para participar conosco. Será que alguém vai querer falar com a gente aqui? Só que hoje a gente vai fazendo um formato totalmente diferente. A gente vai tirar da água. A gente vai buscar aqui essa pessoa para trocar ideia sobre esse assunto, que nós estamos falando no programa. Exatamente. Se a pessoa tem coragem de falar de dinheiro, se ela traque isso com facilidade. Será que ela já tem isso dentro dessa rotina? Por que eu baixei o microfone? Não sei. Porque aí vocês não vão ouvir, né? É. Então, assim, será que as pessoas têm isso dentro de casa? Vamos pegar umas pessoas aqui. Sai correndo, pega aquela pessoa. Vai, 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 vai. Daqui a pouco a gente, se o netinho não apanhar, né? A gente vai trazer essa pessoa agora para entrevistar. Galera, o seguinte. A gente precisa encontrar alguém, alguma pessoa, que a gente possa exatamente perguntar para ela sobre o assunto de hoje. Vamos abordar esse rapaz que está aqui agora, devagarinho. Vai no sapatinho. Mestre, muito bom dia. Tudo certo com você? Olha só, tomando um suco maravilhoso. Desculpa trabalhar os seus suquinhos de uva. Tudo bem? Prazer. Como é o seu nome? Muito prazer, Neto. Gabriel, Gabriel. Gabriel, prazer. Neto Pousa. Neto Alisson. Nós temos um quadro chamado Ex-Endividado. É um quadro de educação financeira que a gente tem dentro do nosso portal na Top Game. Nós somos pessoas de mercado financeiro. E a gente gosta muito de levar a educação no geral, né? Falar de uma forma mais ampla. E hoje a gente sabe que a situação dos brasileiros, quase 85% da população, tem algum tipo de dívida. E a nossa ideia, dentro daquilo que a gente estudou, é levar adiante um pouquinho de dicas, de nada muito careta, nada muito chato, mas coisas que possam fazer... Mas trazer a realidade que as pessoas vivem e não conseguem conversar sobre. Exato. E trazer exatamente cases, opiniões, né? Ouvir outras pessoas também, além de nós dois, pra gente juntar essas informações. Pra mostrar que é de todo mundo, né? Exato. É um assunto de todo mundo. E a gente queria saber de você, Gabriel. Dentro da tua casa, do teu lar, do teu relacionamento, dentro da tua vida, falar de dinheiro, é algo problemático ou sempre foi muito tranquilo? Cara, já foi. Já foi, não vou negar, já foi. Já foi um problema. E é isso, trabalha. Porque a curiosidade que eu tive nessa área, eu fui buscar porque, como eu via que tinha um problema a tocar na família, não só na minha família, mas na família da minha esposa e tal, e eu falei, vou procurar saber o que é, mas já foi. E aí... Quantos anos você tem, Gabriel? 24. 24 anos. Meu sonho. 24 anos e, tipo assim, como já foi um problema, e eu, tipo, novo, querendo saber o que é isso, porque realmente, infelizmente, no Brasil, como você falou, a gente não teve um estudo que nem eu vim de periferia. Irado. E eu, tipo assim, não sabia o que era. Eu baseava no que minha mãe e meu pai me ensinavam. Que irado. Que é o aqui do Brasil, você estudar e conciliar com o trabalho. É, exatamente. E aí, tipo assim, aí, preferia, você tem que trabalhar, já novo pra ajudar em casa. E é isso, é guardar o dinheirinho, guardar aí no banco, entendeu? E não pensar nesse tipo de investimento, aplicação, porque eu nem... De evolução, né, disso aí, né? E você vê que o Gabriel já tá um passo um pouquinho além, já tá falando até de investimento, já está falando de reserva. Mesmo, acho que dentro da tua realidade, acho que a da grande maioria, da minha também, acho que a do Neto, de se ter um bloqueio de se falar de dinheiro, principalmente quando você tem uma origem humilde, dinheiro geralmente não é uma solução, geralmente é um problema. Já na construção da gente, de pequeno, né? Ninguém gosta de falar de problemas, né? Mas isso é um erro, porque se a gente pega o hábito, nem que seja pra colocar as peças no tabuleiro do problema, você consegue ter uma visão melhor pra achar uma solução e pra que essa conversa sobre dinheiro fique, de certa forma, mais leve, né? Claro, claro, cara. Porque, tipo assim, como eu falei, já tive já o problema e aí eu fui conversar. O que abriu mais minha cabeça foi a minha esposa. Que legal! Ela foi uma pessoa, tipo assim, eu sou uma pessoa organizada e aí tive alguns problemas e ela chegou e me colocou em pé, os dois pés no chão. Falou, então, vamos devagar. E ela é mais cabeça, do relacionamento ela é mais cabeça. Ela que levantou essa conversa, esse diálogo e colocou essas peças na mesa? Foi o meu problema que eu tinha. Olha só que interessante. Que da hora isso! E isso mostra qual a importância do diálogo, né, sobre o dinheiro. Então, isso mostra até o que a gente tava falando antes no início do programa. Nós falamos sobre as pessoas que não conseguem conversar sobre isso e, quer dizer, no seu caso, a solução foi conversar sobre isso, né? É interessante. E você vê que essa quebra de paradigma, eu não tenho dúvida, você já é pai, Gabriel? Sou pai. Quantos anos tem teu filho ou filha? O meu filho tem três anos. Que da hora! Vai fazer mês que vem e agora tá vindo outro. Que da hora, moleque! Que parabéns! Eu? Fazer um mês. Caraca, velho! Parabéns! Agora é o seguinte... Que maravilha! Esse tipo de construção de informação vai se manter com seus filhos também? Deve. Deve, né? E sabe o que eu acho que é mais interessante? O que você acaba de falar? Você ter tido essa ruptura dentro do teu relacionamento, sendo que alguém teve que levantar essa bola, algo que você não fazia parte do teu dia a dia, ter esse tipo de conversa dentro de casa, e aí você ter isso, com certeza, viu a diferença que fez pra ti, viu agora que falar sobre isso é necessário, isso tem mudado a tua vida e, com certeza... Vai mudar o ciclo futuro dele! Exato, ele já perguntou isso, e com certeza você terá outro tipo de atitude, obviamente, quando os teus filhos forem um pouquinho maiores. E vou te falar, assim que nasceu o meu primeiro filho, foi o que mais mexeu ainda. Que legal! E aí eu tive que colocar realmente, pô, vamos analisar. É... Aí é um filho. Que não é mais brincadeira, né? E apesar de ser jovem, graças a Deus eu tive a cabeça de pensar, agora vamos lá, guardar um dinheirinho pro meu neném, entendeu? Lógico! Não, é, o Alisson também tem filho, eu também tenho, e a gente, grande realidade que vira a chavinha mesmo. É o medo, é o medo, porque quando, graças a Deus, eu consegui, a oportunidade que eu tive de morar lá fora, quando eu saí daqui, foi aquele tipo, pô, vamos ver como que é. E aí é ali que eu falei, cara, graças a Deus aqui eu tenho um suporte maior que lá. Infelizmente, porque eu amo o meu Brasil, eu amo o meu Brasil, sou apaixonado, mas a estrutura que tem os brasileiros aqui pra conseguir ter um estudo, ter um conhecimento, chegar nessa área, porque realmente eu pensei muito nisso. Tenho amigos da área de investimentos e falam, já me deu um toque, cara, é fazer seu dinheiro trabalhar por você, cara. Mas você tá aqui e lá, essa é essa preocupação. E você vê que tudo isso começa, porque o que acontece, Gabriel, e muitas vezes a gente fala muito aqui no programa, que quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de gerenciamento, coisas que o Gabriel acaba de colocar o dinheiro, trabalhar para você, a gente sabe que é super necessário, porém, para as pessoas que ainda não conseguem nem conversar sobre dinheiro, parece uma coisa super distante, parece que é uma coisa que somente pessoas ricas tenham que se preocupar, já que meu dinheiro não sobra, por que eu vou ter que ter essa dor? Mas pelo contrário, às vezes é uma quebra de barreira com uma simples conversa, um simples diálogo, não ter receio de falar sobre uma dor, porque aí você consegue ter planos, traçar estratégias, assim como você já tem, seja aqui no Brasil, fora do Brasil, já aí tem um filhote, tá chegando outro ou outra, né, enfim, e você já começa a ter aí um desenho muito mais saudável financeiramente, né, Netinho? Exatamente. Então, Gabriel, antes, com certeza, o brasileiro que tá assistindo aqui tá perguntando, e aonde que o Gabriel morava, onde mora, então, que ele falou que não mora no Brasil, que país você tava lá? Eu moro na Inglaterra, eu moro em Hawking, que é um interior de Londres, morava no centro, mas aí eu mudei por conta, e aí o que eu te falo? Smallville. Você tá morando bem, só que aí tá aumentando, cada ano que passa o aluguel vai aumentando, e aí você tem que trabalhar, é investimento, então vamos se afastar mais do centro, porque o aluguel é alto, lá é mais bom, e aí é isso que eu falo, aí, que nem, fui pra uma casa maior, aí eu consegui ter um carro melhor, por quê? Eu simplesmente deixei o luxozinho de tá ali em volta no centro, e me afastei um pouco, entendeu? Estratégia. Eu tive problemas na minha família, na parte dos meus pais, que é de conversar, que isso foi um tabu, de não abrir emocionalmente, chegar a sentar pra conversar, e ajudar um psicólogo, trabalhar isso, e na parte financeira, falar sobre isso, é muito importante, você procurar um profissional, pra liberar a sua emoção de sentar, um simples conversa, muda muita coisa, muita coisa mesmo, muita coisa. Tá vendo que legal? Caraca, que sensação, que show isso aqui, hein, cara. Que é basicamente, Gabriel, o que a gente tenta fazer diante da nossa bagagem no mercado financeiro, que é onde a gente se especializou, a gente poderia ficar fazendo o que a gente já domina no nosso escritório, só que a gente gosta muito disso aqui, a gente gosta de conversar, a gente gosta de estar com a galera e de levar adiante aquilo que lá atrás, alguém nos deu esse dica, a gente o que quer é levar adiante, pra que mais pessoas possam aí ter também uma virada de chave, assim como você está tendo na sua vida financeira, parabéns, Gabriel, muito obrigado. E assim a gente encerra o quadro. O quadro fala, endividado, Gabriel, muito obrigado pela participação, foi uma honra. Tamo junto, desculpa atrapalhar o teu suquinho de uva. De boa postar no canal, tranquilo? Fechadíssimo, meu irmão, tamo junto. Gabriel, obrigado mais uma vez, voltamos pra lá. Tu viu só, Alicent, que entrevista maravilhosa do Gabriel, né? O Gabriel Zito, ele é um cara sensacional, moleque 24 anos, super cabeça, deu várias dicas super, ultra, mega importantes, que calhou perfeitamente com o tema de hoje. Quebrar esse tabu, conversar sobre dinheiro, expor as dores não é legal, mas a gente precisa dar um primeiro passo, fazer com que isso seja uma rotina, porque o dinheiro é algo que a gente tem que acompanhar diariamente, a gente tem que falar sobre isso sem ter medo, porque somente assim que a gente vai conseguir, obviamente, ter uma vida saudável e conseguir aí ter planejamentos assim como ele teve e conseguir uma evolução financeira e ter uma saúde muito maior e conquistas. Exatamente, você viu que ponto interessante? A esposa dele conversou com ele, desbloqueou algo, libertou isso aí nele e ele vai passar pras outras gerações dele. Então é o seguinte, não podemos deixar aqui de falar pra você que quer participar do quadro Fala Endividado. É verdade. Mande aqui neste número de telefone que está passando aqui embaixo dessa tela agora. Está aparecendo aqui, está aparecendo aqui. Do meu dedo aqui provavelmente. É o nosso suporte, vai te atender, vai te receber. Você pode mandar um vídeo na horizontal de um minutinho, com toda uma história. Superação. Exatamente, alguma dúvida que você tenha. Qualquer tema que envolve dinheiro na sua vida, qualquer coisa que seja, seja solução ou problema, manda pra gente, porque a gente quer te ajudar, a gente quer transformar, ou se não, pegar a sua história e mandar pra outras pessoas para que através da sua vida, outras vidas também sejam transformadas com a sua informação. É exatamente isso, pessoal. Que gostoso que está o sol. Que maravilha, né? Maravilha. Posso ir pra água, Alisson? Acabou o programa? Agora você pode pôr o biquíni e vambora. Estamos juntos, pessoal. Galera, então, até o próximo episódio. Nós vamos continuar aqui ainda na praia, né? A gente está aqui, não vai embora. Eu não volto nunca mais pra São Paulo. Então estou indo embora, então. Valeu, tchau. E aí E aí E aí E aí